Tem reforço de seleção chegando em Belo Horizonte nessa segunda-feira para jogar na equipe do Atlético Mineiro. Peço antes que deixe o like e inscreva-se no canal de notícias do Galo hoje. Ative as notificações para ficar muito bem informado com tudo o que acontece no Galo Mineiro. Depois de muita novela envolvendo o jogador e o Atlético Mineiro, chega em Belo Horizonte nessa segunda-feira para acertar os últimos detalhes da contratação e apresentação amanhã junto com o restante do elenco. Sonho antigo da diretoria. Jogador chega para ajudar a equipe do Galo nas buscas dos objetivos dessa temporada. Edenilson chega ao Galo depois de uma passagem em certo ponto até boa com o Internacional, aonde conseguiu chegar à seleção em 2021. Vamos esperar que ele consiga ter mais sucesso que teve no Internacional aqui no Galo. Gostaram da notícia? Então peça o seu like e inscreva-se no canal de notícias do Galo hoje.